Fala, galera! Eu sou o Ko e já estou trazendo as notícias do dia. Playstation 5 e Xbox Series X já são um marco na história da indústria dos games. Jogos já podem ser usados como terapia nos Estados Unidos. New World ganha um primeiro vídeo de gameplay. Pokémon Snap é anunciado. Evento de Pokémon anunciará grande projeto. Amazon França lista Playstation 5 a 500 euros. Tamanho do Playstation 5 ajuda no resfriamento. Senhor dos Anéis vai ganhar jogo mobile. E fim do farm de gold na Action House será aqui no Koja Game. Fala, seus lindos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. A Higiene Brasil traz a matéria. Playstation 5 e Xbox Series X já são um marco na história da indústria. É uma matéria feita pelo Diego Lima mostrando aqui uma série de informações e importância sobre a indústria e a história dos videogames. Eles falam um pouco sobre o Playstation 1, Playstation 2 e o Xbox. Falam também sobre o Playstation 3 e Xbox 360. Finalmente Playstation 4 e Xbox One. E por último aqui eles falam sobre o Playstation 5 e o Xbox Series X. O que isso representa dentro da indústria. Jogos, curiosidades e algumas coisas e informações interessantes. Vale a pena você dar uma lida na matéria se você curte games no geral. A Adrenaline Wall traz a matéria. Jogos já podem ser usados como terapia nos Estados Unidos. Então, finalmente, a Agência Federal de Comida e Bebidas da Administração dos Estados Unidos, a FDA, permitiu que fosse legalmente crianças de 8 até 11 anos tratadas pelo Transtorno de Déficit de Atenção ou TDH ou TDA, como o pessoal fala. Ah, eu tenho déficit de atenção. O jogo escolhido é esse jogo aqui, o Endeavor RX, que é um jogo mobile que tem na plataforma do iPhone. Você pode pegar para jogar se você quiser também. E ele tem o foco de travar a atenção. Ele tenta fazer com que você preste muita atenção naquilo que você está fazendo. Porque você vai se movimentar, vai fazer várias coisas que dependem da sua atenção. Anteriormente, isso foi feito um teste e aplicado um teste para poder ser liberado esse tipo de tratamento com 850 crianças para fazerem o estudo ao qual desencadeou na liberação da agora da terapia de videogame. Será que a gente pode chamar dessa maneira? Além disso, eles deixam claro aqui, como está em vermelho, que o jogo não deve ser usado unicamente para tratamento do TDAH. Ele pode ser uma opção de complemento. Legal que tudo isso esteja acontecendo. Possivelmente, isso também se deu em virtude do processo mundial que nós estamos passando hoje em dia, da pandemia. As pessoas estão vendo que os games não são tão vilões assim quanto o pessoal achava. Várias empresas deram games gratuitos para fazer com que as pessoas ficassem em casa. Várias pessoas estão estudando com os games. E agora, mais uma forma de tratamento, de cuidar da saúde, utilizando os games. O que você achou disso? A MMORPG BR traz a matéria. New World ganha o primeiro vídeo de gameplay mostrando guerras insanas envolvendo até 100 jogadores. Até 100 jogadores ainda é pequeno, né? Se você pegar o Elder Scrolls Online, que pode ter até mil jogadores ao mesmo tempo. Mas, de qualquer maneira, aqui já mostra um pouco da gameplay de como vai ser. New World, que é um jogo totalmente focado ou que vai ter um grande foco no PVP. E no PVE, já traz aí as primeiras partes do seu gameplay mais focado no PVP, que é o caso desses rapazes que fizeram este vídeo. É muito interessante você ver a maneira aí de você assegurar o ponto de jogar, a forma que está a jogabilidade neste vídeo. Vale bastante atenção. O game vai ser lançado agora dia 25 de agosto. E dia 23 de julho começa o beta do New World. A The Enemy traz a matéria. Novo Pokémon Snap é anunciado para a Nintendo Switch. Então, foi anunciado hoje o novo Pokémon Snap, que foi um jogo do Nintendo 64. Você vai viajar pelo mundo do Pokémon, pelas ilhas, e tirar fotos de vários Pokémons. O jogo está sendo desenvolvido pela Bandai Namco e vai ser, a princípio, exclusivo para o Nintendo Switch. Esse é o mais novo jogo do Pokémon e tem muita gente já empolgada com isso. A The Enemy também trouxe a matéria. Novo evento de Pokémon anunciará grande projeto no dia 24 de junho. Até o momento não tem mais informações. A Pokémon Company apenas soltou essa nota, dizendo que no dia 24 de junho haverá um grande projeto que eles vão anunciar para todos. Vamos aguardar. Agora já foi anunciado o Pokémon Snap. Vamos ver qual vai ser o próximo passo do pessoal aí do Pokémon Company. A Brasil Gamer, a Eurogamer e PT, traz a matéria. A Amazon França coloca Playstation 5 a 499 euros. Então a Amazon da França colocou, de uma forma equivocada ou não, o preço, listou o preço do Playstation 5 por 499 euros, a versão que tem o Blu-ray. Quem trouxe isso foi esse Ben Jensen, mostrando o valor. Ele está vindo num valor mais elevado do que o Playstation 4, o que já era de se esperar, já que é uma geração a mais, tem novos recursos, o sistema de resfriamento era muito alto. Mas até o momento a gente não tem a confirmação disso, porque não foi dado mais informações. Rapidamente a Amazon tirou a postagem ou do site e nós não temos mais informações sobre isso. Agora é aguardar e assim que possível eu trago mais informações aqui para vocês. A Voxel traz a matéria. O tamanho do Playstation 5 ajuda no resfriamento de Playstation. Na verdade quem disse isso foi Matt McCall-Lawrin, chefe do design de Playstation. Ele estava explicando que o tamanho sim vai ajudar no resfriamento. Se a gente pensar na física, o ar quente sobe e o ar frio desce. Então provavelmente a parte do processamento, a parte que vai esquentar deve estar embaixo do console, sendo que a parte de cima devem ficar outras informações ou outros mecanismos para trazer ar ou expelir esse ar quente de dentro do console, melhorando o resfriamento. Ele respondeu uma série de perguntas no seu LinkedIn, explicando exatamente sobre esse novo sistema de resfriamento. Por enquanto é isso, a gente só vai ter mais informações assim que alguém tiver o console na mão para poder mostrar e fazer testes. A Voxel também traz a matéria. O Senhor dos Anéis ganhará jogo mobile de estratégia. Foi anunciado dia 15, numa parceria da Warner Bros. junto com a Neteast, o jogo The Lord of the Rings Rise to War. Ele vai acontecer no ano de 3000, quando acontece a Guerra do Um Anel, ou os eventos do Um Anel. E na imagem promocional, mostrou as minas Tirith cercadas por forças de Sauron. Ainda não se sabe se o jogo vai ser lançado para Android ou iOS, ou para os dois ao mesmo tempo, nem sua data de lançamento. De qualquer maneira, aqui na matéria, eles falam que isso traz novas informações sobre o jogo e sobre a história de JR Tolkien. E será muito interessante. Além disso, eles falam de outros títulos que já foram divulgados, como o jogo do Gollum e possivelmente o MMO produzido pela Amazon depois do New World, que será do Senhor dos Anéis. Não tem mais informações, por enquanto é só isso mesmo. Por último e não menos importante, o O'Head traz a matéria Action House e Hotfix. Os players não conseguem mais utilizar tanto os addons para fazer requisições na AH. Então, o que aconteceu? Foi postado isso no fórum, acredito que ontem ou antes de ontem, eu acho que ontem, porque foi quando deu o maior borburinho, de um jogador dizendo que não estava conseguindo fazer muitas ações na Action House. Ele até mostra as ações que eles estavam fazendo e até pede para as pessoas darem uma olhada nisso. E aí a Blizzard fez esse blue post dizendo que isso estava correto, que eles estavam travando, entre aspas, as manipulações ou as atividades que você pode fazer dentro da Action House. Como vocês sabem, os addons conseguem fazer milhares de movimentações na Action House por minuto, e agora parece que você está barrado para fazer entre 40 e 45 ações por minuto. Se você fizer mais do que isso, a Action House vai dar uma travadinha por alguns minutos para você poder voltar a utilizar. É a Blizzard mostrando que ela não quer que o pessoal se utilize de addons como o TSM para fazer gold dentro do World of Warcraft, já que hoje o gold vale dinheiro na Blizzard. Hoje, se você tem 100k gold, 120k gold, 130k gold, você tem a mesma coisa que 30 reais no nosso mundo de fora. Como será que isso vai se solucionar e resolver? Não sei. Possivelmente vai ficar nisso. De uma forma, e de uma certa forma, se você parar para pensar, isso deixa algo mais humanizado e mais justo para as pessoas que não se utilizam do addon. De qualquer maneira, eu quero saber a sua opinião. Você curtiu? Não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo e envia esse vídeo para alguém. Vai me ajudar demais. O seu comentário ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço o live stream. O live acontece segunda a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na twitch.tv barra cojagamer. Aos sábados tem sorteio. Quem ganha? Escolhe o prêmio, dentre eles 30 dias de Exit Lag, que é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem o botão Membro. Clica no botão, veja os benefícios. Veja se vale a pena me auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! E aí